Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje aqui no canal eu vou trazer um DIY, porque faz tempo que eu não trago nada assim. Então eu vou trazer aqui, gente, pra vocês um jeitinho de fazer cadernos no estilo de craft, né? Aqueles cadernos que a gente dá pra fazer letra, anotações e muito mais. Eu vou utilizar aqui caixinha de lanche, aquelas caixinhas que vem quando a gente compra lanche. E essas caixinhas aqui, gente, eu fui juntando, né? E aqui em casa todo mundo compra lanche nesse lugar aqui, então tem muitas caixinhas. E eu recortei, olha só, todas as abas da caixa. E eu vou mostrar pra vocês como que desmonta e como que corta essas abinhas aqui, pra aproveitar o máximo possível dessa caixinha. Primeiro você vai começar a soltar aqui as laterais, com muito cuidado para não rasgar. Olha só, tem uma abinha que encaixa aqui, então você puxa e já vai desmontando as laterais. Depois você vai ver que tem algumas linhas já marcando essas divisórias. É só você ir cortando reto aqui, e depois você vai separando as laterais, deixando os retângulos e quadrados intactos. Olha só. Você pode aproveitar todas as abas. Eu vou aproveitar as abinhas maiores, né? As partes maiores da caixa, tá? Como a caixinha tem vários tipos de abas, várias partes diferentes, vários formatos, você vai conseguir fazer vários cadernos com formatos diferentes, tá? Então é preciso, depois que você cortar, separar tudo pro formato, pra você juntar tudo e montar um caderninho no mesmo formato, tá? As abinhas onde encaixa, eu acabei colocando junto pra fazer um caderninho só. Mas se você quiser colocar separado, você pode. Essas partes menor aqui, essas partes aqui, eu geralmente deixo pra anotar coisas pequenas, mas eu não faço caderninho com elas, não. Mas eu aproveito elas sim. Fica ótimo pra você fazer alguma palavra, pra postar no Instagram, fica bem legal. Então aqui eu já separei, né? Tudo por tipo. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, né? Como capa. Eu tenho essa pastinha aqui, que ela tem canaleta, é dessa marca, a CP, e eu paguei R$2 nessa pastinha. Geralmente é usada pra fazer apostilas, né? Olha só, aqui tem o valor que eu paguei, e essa etiqueta aí dá pra tirar depois. E essa canaleta, gente, é ótima, porque você consegue colocar as folhas e tirar quando você precisar, então não precisa encadernar. Então eu vou usar essa pastinha. Então eu vou separar aqui, vou cortar as beiradinhas aqui, que eu não quero. Se você tiver dificuldade para cortar reto, você pode fazer uma linha, mas aqui eu já vou cortando direto. Então eu vou cortar de todos, e já vou reservar, olha só. Aqui, ó, dá pra ver que é diferente, né? Porque é a aba oposta, né? Mas eu acabei colocando juntas depois, né? E fiz um caderninho só. Acho que deu até um detalhe diferente no caderno, mas eu primeiro juntei todos iguais, e fui colocando depois os montinhos um em cima do outro. A parte que eu mais gosto da caixinha são essas aqui, que são os quadrados, gente, porque fica ótimo o caderno. E eu uso pra fazer eletro mesmo, porque é uma folha dura, então dá pra usar aquarela, caneta posca, e fica ótimo. Porque é um craft bem durinho, né? Como se fosse um papelão. Então, olha só. Aqui eu vou medir na pastinha, e vou riscar depois com a caneta. Então, lembre-se de colocar abaixo da canaleta, porque o espaço em cima é o espaço que vai usar pra fazer a dobradura em cima, né? Que fica mais cheinho. Então, coloque abaixo da canaleta pra você medir e cortar. Que assim vai dar o tamanho certinho do plástico por cima dos seus tapéis. Agora, é só cortar onde você traçou a linha. Essa parte da canaleta, a gente não consegue cortar com a tesoura. Então, eu vou cortar um pouco com estilete, depois eu vou quebrar essa canaleta aqui, pra ficar mais fácil. Gente, eu acelerei o vídeo, porque demorou muito pra conseguir fazer isso. Então, aqui pronto. Depois eu vou tirar essa etiqueta, né? Já tá separadinho do tamanho do caderninho que eu quero, né? Olha só. E aqui eu vou juntar. Mas, para facilitar, gente, eu vou usar alguns prendedores pra colocar. Porque é difícil colocar, deixar tudo juntinho, se você não prender essas folhas aqui antes. Então, eu vou colocar o plastiquinho aqui, ó. É só você encaixar assim, colocar bem juntinho. Ó, junta tudo. E agora eu vou colocar, ó, vou tentar colocar sem o prendedor. E, gente, não vai. É difícil. Não entra. Fica escorregando. Então, eu tenho aqui alguns prendedores que eu usava na costura, né? Pra fazer costura e tal. Mas, você pode usar até prendedor de roupa mesmo. Ó. E aí, olha como fica mais fácil. Prontinho, ó. O caderno já está pronto. Você pode fazer uma capa legal nesse plástico, ou na primeira folha. E olha só, que legal. E aí, quando você fizer um letra e alguma coisa, pra postar no seu Instagram, você pode retirar pra você fazer o seu post. Olha só. É muito interessante. E você não precisou gastar quase nada. Apenas uma pasta de dois reais que você consegue fazer vários cadernos com ela. Olha só. Geralmente, essa caixa também, algumas pessoas vendem com docinhos, né? De festa, ou salgadinhos. Se estiver limpinha, dá pra você aproveitar, né? Eu estou fazendo um caderno menor, que é com a parte retangular da caixinha. Que é o mesmo procedimento da anterior. Aqui, ó. Sobrou um espaço embaixo, porque eu usei poucas folhinhas. E depois é só recortar o excesso. Aqui passou um pouquinho. Então, eu vou cortar, olha só. O que passou de prático. Gente, fica muito legal esse caderno. Muito legal mesmo. E dá pra usar diversos tipos de materiais nele. Até mesmo grafite. Fica ótimo com esse fundo craft, né? Olha só. Então, aqui já tem dois caderninhos, né? Ó, são de tamanhos diferentes, porque cada aba é de um lado da caixinha. Aqui eu fiz mais um com aquelas partes mais arredondadas, que é o de encaixar a abinha. E fica super legal também. Olha só como que ficou. Então, com a pastinha, deu pra fazer três caderninhos. Uma pasta de dois reais, deu pra fazer três. Então, olha só como que você economiza. Esses cadernos, gente, são super caros e difíceis de serem encontrados em papelarias comuns. Então, você pode fazer em casa o seu. Então, se você gostou desse vídeo, ó, deixa o seu like para ajudar o canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Ah, e se você gosta de letrinho, eu tenho um curso gratuito aqui no canal. E para participar dos grupos, para receber materiais, é só você acessar o meu site, que estará aqui na descrição. Participe! Se você fizer esse caderninho, se quiser postar lá no seu Instagram e me marcar, eu vou adorar curtir, comentar e compartilhar no meu store. Use a hashtag, da Eletrons, assim eu vou poder ver o seu trabalho. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau!